Seja muito bem-vindo a esse vídeo, esse vídeo a gente vai instalar o nosso robô Finvis, um robozinho aí que tem uma assertividade, já vou adiantando para vocês que ele é um robô para pessoas que querem alavancar o seu capital, tá? Porque ele é um robô que opera um pouco mais alavancado do que qualquer outro robô nosso. Porém, ele tende a ser muito assertivo porque ele pega os momentos do mercado aí, notícia, a tendência do mercado e a gente está operando sempre a favor da tendência e isso garante a gente fazer uns scalper ali e garantir um lucro bem bacana, tá? Vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem aqui eu operando, tá? Estou na minha conta, deixa ela abrir aqui. Estou na minha conta real, olha, está vendo? 199 dólares nessa configuração hoje, 443 nessa hoje, nessas outras aqui a gente não operou ainda, que só vai operar de madrugada e agora é 5 horas da tarde ainda, né? Então, a gente não tem resultados. Esse aqui também é outro robô, né? Mas esse primeiro e esse segundo aqui é o mesmo robô e se você ver o lucro de dia, do dia 643 dólares aí, tá ok? Isso faz com que eu mostre para você que eu faço o que eu vou falar, o que eu vou falar é o que eu faço aqui, tá bom? Então, só vocês se irem, prestar bastante atenção, podem rodar com continhas Procent lá na Roboforex a partir de 100 dólares tranquilamente, tá bom? Em momentos raros a gente vai passar calor, alguma coisa do tipo. Recomendo sempre operar de madrugada, tá? Essa é a minha recomendação e vamos lá, no meio do caminho a gente vai passando mais informações para vocês. O primeiro passo é a gente pegar a parte de instalação, né? Deixa eu minimizar aqui. Vocês receberam esse arquivo aqui, ó. Uma pastinha com essas informações aqui, né? Então, você com certeza recebeu uma pasta zipada aonde contém esses quatro arquivos ou mais, né? Aí você vai, que começa por aqui, vai ter o videozinho de instalação e tal, beleza? É... que eu vou colocar aqui, inclusive, o vídeo que eu estou fazendo agora, ó. É só para vocês verem na íntegra. Eu estou fazendo o vídeo para colocar aqui e o site é o que a gente vai linkar para poder pegar as informações do site. Mas o primeiro passo é você ir no teu MetaTrader 5, abrir ele aí, né? Eu vou... deixa eu pegar um aqui que tá... não tô fazendo nenhuma otimização. Isso aqui eu tô fazendo otimização. Acaba que não... ó, isso é mais uma configuração que tá para sair, ó. Só para vocês verem, ó. Tá vendo? Mais uma configuraçãozinha que eu tô otimizando aí, ó. Maria do tempo, a gente nem pega muito drawdown. Esses momentos aqui, algumas notícias bem relevantes e depois eu vou amenizar isso aqui para poder passar para vocês, tá? Então, a gente vai reduzindo aí os drawdown também, né? Essa é a primeira parte da otimização ainda, né? Vamos lá. Vou pegar aqui uma conta qualquer, tá bom? Peguei aqui uma continha qualquer. Vou abrir ela aqui. Deixa eu pegar aqui. Fazer tudo do zero aqui com vocês. Virei aqui. Primeiro passo é a gente deixar o ouro aberto, né? Até então, as otimizações estão sendo apenas do ouro, tá, pessoal? Então, a gente tem que deixar apenas o ouro. Se quiser testar outros ativos, podem testar também, tá? Mas aí vai mudar algumas configurações ali. Vou exibir aqui, ó. Deixar bem certinho. Podem fazer do jeito que eu tô fazendo aí, ó. Exibir aqui. Essas aqui são as configurações básicas aqui para deixar o ativo aqui da maneira que eu precise... Para que eu precise otimizar ele, tá? Então, o primeiro passo é colar o arquivo aqui, né? Da nossa... Que eu mandei para vocês. Então, eu mandei esse arquivo aqui, ó. Da pasta expert. Você vai abrir ela. E aqui você vai copiar. Bom, copia aqui. Aí pode voltar. Vou minimizar aqui. Aqui é arquivo. Abrir pasta de dados. Tá? MQL5. Expert. Tá vendo? A pasta expert é onde você vai colar esse arquivo aqui. Beleza? Acabei de colar aqui, ó. Finvis cliente. V11. Volta uma aqui. Agora a gente vai na pasta aqui, ó. Essa pasta aqui em cima, ó. Tá vendo? Eu voltei uma. Só pausar o vídeo e voltar aí se você não conseguir prestar atenção. E vamos em terminal. Aí vamos em common. E depois em files. Tá vendo? Aqui dentro você vai colar o outro arquivo que eu te enviei. Que é no nada mais, nada menos do que a licença. Então, eu mandei uma licença aí pra você. Você vai copiar ela. A gente já pode fechar aqui. Que não vai usar mais. E aqui dentro você vai colar a licença. Tá vendo? O seu aqui provavelmente não vai ter nada, tá? Colei aqui. Beleza? Vou fechar agora. Agora é onde eu venho. Em navegador. Se não estiver aparecendo. Ctrl N. Exibir. Aqui, ó. Navegador. Tá bom? E observação de mercado é essa outra aba. É M. Tá bom? Então, vamos lá. Vem aqui em Abrexper. Botão direito. Atualizar. Vou abrir aqui, ó. E vou procurar o arquivo que eu te enviei no caso. Né? Aqui, ó. Finvis. Cliente. Você vai arrastar pro lado. Beleza? Aqui, pessoal. A gente tem que fazer um procedimento anterior. Antes, né? Vamos lá. Pronto. Algo Trading. Deixa ligadinho. Tá bom? Vem aqui em Ferramentas. Observação de mercado. Eu vou te enviar esse site aqui, ó. Tá vendo? Link do site de notícias. É daqui que a gente pega as notícias. Então, copia. Minimiza. Vem aqui. Clica duas vezes no maisinho. Cola. Beleza? Pronto. E vai deixar do jeitinho que está aqui. Dá um OK. Agora sim, a gente pode instalar. Lembrando, Algo Trade ligado. E aquela parte ali que eu enviei pra vocês. Você tem que estar ativado também. Arrastei pro lado. Você vai ver que vai aqui. Aqui, ó. Você tem que permitir a DLL. Porque a gente tá pegando informações exteriores. Tá legal? E aqui em parâmetros de entrada. A gente vai colocar os robôs pra rodar. Qual que é as configurações que você quer rodar? Pessoal, esse robô, ele é muito assertivo. Ele é muito intuitivo. Vale a pena, sim, vocês que manja de backtest, de entende, testar outros ativos. Como é muita coisa pra mim, vocês não tem ideia o tanto de coisa que eu faço durante o dia. Mas que eu deixo os robôs rodando. Eu gerencio um capital muito alto. Então, tem bastante coisa. Eu tenho mais de 16 robôs rodando. Não deu tempo de eu fazer tudo. Confesso a vocês. Mas, podem ter certeza que o que eu tô mostrando pra vocês dá resultado, tá bom? Podem pegar primeiramente aí os que estão disponíveis. Eu mandei pra você aqui também, gente. Vai abrir. Lá na pasta que eu te enviei, tá bom? Você vai ver os setups, tá vendo? Setups do robô. Que nada mais, nada menos é esse aqui, ó. Vamos ver aqui a instalação. Green, Finviz. Ó, setup, Finviz. Aqui dentro tem os ativos. Lembrando que você tem que prestar atenção aqui, ó. H4, M30, tá vendo? M1. Você precisa deixar nesses tempos gráficos aqui, independente de qual você vai rodar. Aí eu vou rodar o do H4. Então, você vai vir aqui e selecionar ele. Tá ok? Ó, eu não vou pôr pra rodar, tá? Eu vou desligar ele aqui. O teu tem que tá ligado, tá? Aqui o teu tem que tá azulzinho. Só tô tirando pra poder mostrar pra você. Aí você vem aqui e dá um ok. E você tem que deixar isso aqui em H4. Tá vendo? Eu tenho que deixar isso aqui em H4. Por quê? Porque o H4 é o que importa. Ó, eu não consegui colocar o robô pra rodar porque só tá liberado pra conta DM. Minha conta é real. Mas eu vou deixar aqui o original e vou fazer pra vocês aqui agora na íntegra só pra vocês verem, ó. Vou tirar aqui, pra vocês deixar azulzinho ali, ó. Eu expliquei anteriormente. Amir. H4, né? Vou dar um ok aqui. Ó. Aqui e vou deixar em H4. Tá vendo? Então, ó. Tá escrito aqui, ó. H4. Que é horas. Quatro horas. Gráfico de quatro horas que a gente opera esse robô. Tá bom? Vamos lá. Outra coisa que eu quero agora deixar pra vocês. Ah, eu quero colocar dois robôs pra rodar. Na mesma conta. O que você vai vir? Aqui, botão direito. Abrir janela de gráfico, né? Vai abrir aqui. O que você vai fazer agora? Minimiza aqui. Ó, vou pôr o de H1 pra rodar. Deixa em H1. Vem aqui, ó. De novo. No Expert. Seleciona o teu robô. O que eu mandei pra você que é o cliente. Eu vou colocar o original no caso. Arrasta aqui pro lado. Vem em parâmetros de entrada. Vem em abrir. E vem aqui, ó. Selecionar o de... Ah, não. É M30. Perdão. Vou colocar M30 aqui. Vou dar um OK aqui. Vou desativar. Porque o meu tá ativado, tá? O de vocês tem que tá ativado. E aqui eu vou vir e colocar M30. Caso não esteja aparecendo aqui pra você o 30. O que que vai acontecer? Você vai clicar com o botão direito. Personalizar. E aqui, ó. Você vai selecionar os ativos que você quer inserir. Por exemplo. Pode ver que não tem o M4 aqui. Como que eu insiro o M4 aqui? Eu vou aqui no M5 e clico no M4. Tá vendo? Ele gerou lá, ó. Ah, tá. Eu quero inserir o M2. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui no M1. Vou selecionar aqui e inserir. Tá vendo? Ah, mas ficou em ordem aleatória aqui. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Fecha e aqui você arrasta um pro lado do outro. Perdão. Não é aqui não. Botão direito aqui. Ó. É aqui mesmo. É direto aqui, ó. Tá vendo? M1, M2, M4, M5. Quer resetar? Tirar isso aqui? Clica duas vezes em cima. Quer adicionar? Clica duas vezes em cima. Aí você vai adicionando nos timeframes. Beleza? Vamos pra próximo passo. Então, o que que eu fiz aqui? Eu instalei dois robôzinhos. Ah, Michael, mas eu quero ver os dois operando. O que que eu faço? Botão aqui, ó. Você vai deixar os dois divididos. Eu recomendo você fazer essa configuração aqui, ó. Botão direito. Propriedade do gráfico. E você vem aqui em mostrar. Aqui, ó. Níveis de negociação. Desativa tudo isso daqui. Não tem por que deixar isso aqui. Porque ele é um robô muito frenético. Vocês não tem ideia o quanto de operação que eles fazem. Ele vai pegando e colocando no bolso o dinheiro. Vai fazendo um grid. Ele vai protegendo a operação. E eu vou explicar pra vocês aqui mais adiante, tá bom? Então, em todos os gráficos, você faz isso, ó. Vai ficar aí bem limpo o teu gráfico, ó. Deixa assim, ó. Sem nada na tua tela. Vai fazendo passo a passo, pessoal. Tô colocando uma maquininha de pôr dinheiro. De fazer dinheiro na tua mão. Se tiver sabedoria, a gente vai fazer um dinheiro bom. Se não tiver, não vai fazer um dinheiro bom. Beleza? Ó. Vou só mostrar pra vocês aqui o robô agora, ó. Tá vendo? 443 aqui. Ó. Tô mostrando aqui na íntegra, ó. Ó lá, ó. Perdendo 7 dólares aqui. Beleza? Vamos lá. Ó. Mostrar aqui. Ó. 643. Tá vendo? Então, 643 no dia. 8 dólares aí, ó. E é o Finvis Ultra Gold. É o M1 isso aqui, ó. Tá vendo? É o M1. Eu tô rodando o M1. Ó. Todos que eu passei ali pra você, eu tô rodando, ó. O M30. Eu tô rodando ele em M1. Tá bom? Mas posso rodar em M30 também, tá? Mas hoje eu tô rodando ele em M1. É só eu posso vir aqui e colocar em M30. Perdão. Selecionei errado aqui, ó. Tá vendo? Rodando em M30 mesmo. Tá bom? E aqui o H4. Ó. Aqui, ó. H4. Eu tô rodando ele em H4. Vou até arrastar aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Ó. H4. Beleza? São todos robôs maravilhosos. Dá pra você rodar e fazer um dinheirinho bem legal. Inclusive, olha isso daqui. A otimização que eu tô fazendo, ó. Tá dando bem legal, pessoal. Olha que bacana, ó. Essa é a otimização que a gente tá fazendo aqui do robô. E olha a curva de capital. Essa é do M1. Aqui, são coisas que eu não assusto. Por quê? Falei, nossa, mas teve um rebaixamento de 20 mil. Falei, cara, mas olha como é lucrativo isso daqui. Então, eu tenho que estar preparado pro pior. Pensando no melhor, mas preparado pro pior. Isso é operar na bolsa. É, talvez você quer achar o ápice aí do mercado financeiro. Cara, vai por mim. Faz o dinheirinho de maneira consciente. Pega 100, 200 dólares. Numa conta ProCente, pessoal. 100 dólares dá 10 mil de margem. 200 dólares dá 20 mil de margem. Você, com 200 dólares, consegue fazer isso daqui que eu tô fazendo. Entendeu? Na minha conta, ela é ECN, né? Mas, no caso aqui, eu consigo fazer com uma conta de 200 dólares. Você vai ganhar 20 vezes menos? Vai, mas, whatever. É um começo, né? É um começo pra você. Assim como eu tive um começo, você vai ter um começo, né? Não dá pra já dar o passo lá na frente, tá bom? Então, aqui instalamos. Agora, vamos lá. Quero falar um pouquinho sobre a configuração aqui do que vocês podem otimizar, do que vocês podem mexer, o que vocês podem fazer, tá? Rapidinho também pra finalizar. Aqui a gente já colocou pra rodar o robô, no caso, né? Vou clicar duas vezes em cima aqui. Vou explicar rapidinho mesmo o que é cada uma dessas funções. No teu caso, você vai ver isso aqui, né? Permitir aqui os contratinhos, esse aqui, isso aqui, ó. Permitir, compartilhar, deixa assim. Take Profit, pessoal. Quero deixar um Take Profit maior, que eu gosto de trabalhar só com, por exemplo, um Trading Stop. Eu vou até fazer um backtest aqui pra você ver, né? Vamos trabalhar com backtest. Deixa eu tirar os robôs. Expert. Fim Vis. Cliente original. Vamos lá. Teste. Ó, vamos rodar um backtest aqui, né? Vamos lá. Ó, pronto. Backtest, pessoal. Pra quem não sabe, a gente vai testar a estratégia que eu vou comentar aqui com vocês. Vou colocar só o último mês. Pra mais fácil. Ó, cada TIC deixa do jeito que tá aqui, ó. 50 mil de margem, são 500 dólares aqui no caso. E a vantagem é 1 pra 500. Aí você deixa aqui pra você ver o robô operando, tá? Aí vem aqui, ó. Mostrar o indicador sim. Mostrar o painel não. Porque aí trava menos, tá bom? Fica mais rápido aqui, tá bom? Vamos lá. Ah, então imagina que você quer operar no agressivo. Você já conhece o indicador? O que é o agressivo? Aquele que fica mais pintadinho o tempo todo, sabe? O mais pintadinho é o agressivo. É o que ele entra muitas vezes. Aí tem o moderado. Ó, clica aqui em moderado e conservador. Imagina que você quer, ah, Maicon, gostei desse operacional aqui, mas eu quero ele um pouco mais conservador. Deixa aqui no moderado, tá bom? Agora vamos lá. Imagina que você quer fazer um grid. Vou explicar. Olha, isso aqui é muito interessante, pessoal. Você não tem noção o quanto é interessante isso daqui. Você quer fazer um afastamento de 500 pontos, por exemplo, no ouro, né? São 50 pips, mais ou menos, tá? Pra quem já conhece o ouro. Fazendo múltiplos de 1 a cada 3 ordens que ele posicionar. O que ele vai fazer aqui? Vamos explicar a lógica aqui pra você. A cada 500 pips, ele vai colocar um contrato 3 vezes. Ou seja, 500, 500, 500. Ele vai colocar 1, 1, 1, por exemplo. Depois, na quarta ordem, ele tá fazendo múltiplo de 1. Aí ele vai colocar 2. Então, eu vou colocar, por exemplo, 1, 1, 1. Aí andou mais 50 pontos, vai ser 2, 2, 2. Andou mais 50 pontos, é 3, 3, 3. Você entendeu? Ele vai fazer 3 vezes a primeira quantidade de contrato, vezes isso daqui. Ou seja, imagina que isso aqui é múltiplo de 2 a cada 1.000 pontos. Isso aqui no step lot, tá, pessoal? A cada 1.000 pontos, múltiplo de 2. Eu quero que ele coloque 5 contratos. Vamos lá. Vamos ver o que dá isso aqui? Quantidade de ordem. Você pode deixar o máximo, tá? A gente procura trabalhar, pessoal, sem o stop posicionado aqui, tá? Beleza. Com o que vai acontecer aqui agora? Eu vou tirar aqui o trail stop e tal. Vamos deixar 500 pontos de gain aqui. Isso aqui fica que é 50 pips. Vamos lá. Vou dar um OK aqui só pra você. E em H4, tá bom? Em H4. Só pra você ver o que vai acontecer. Vou dar um play. Ele vai carregar aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Vou mostrar. Olha aí. Até montou já as ordens aqui. Tá vendo? Tem 1, 1, 1, 1. Vou colocar aqui. Só pra vocês verem o que aconteceu. Eu não coloquei aqui cada 1.000 pontos. Eu quero que ele coloque 5 ordens de 1, 1, 1, 1, 1. 1, aqui, pessoal, ó, ele já colocou 4 ordens. Ou seja, o mercado abriu aqui, ele veio e pegou 1, 2, 3, 4, de 1 contratinho. Olha que maravilha. Então, a gente se alavanca muito pouco nesse operacional, né? Então, como aqui eu não coloquei uma saída, né? Que é a segunda saída aqui. Vou colocar aqui agora. Colocou uma saída aqui após o ponto de cobertura. Tá vendo? Eu deixei 999. Por quê? Porque eu uso o trail stop. Eu quero que ele ande 300 pontos e protege com 200. Ou seja, ele vai andar aqui, 500 pontinhos e vai proteger. Quer ver? Vou dar um OK aqui só pra vocês verem. Ó, aqui ele já saiu, já. Tá vendo? Então, ou seja, ele tá posicionado de novo. 1, 1, 1, 1. E no ponto de cobertura... Ai, peraí. Perdão. Eu fiquei em espaço e ele desligou. Ó. Ó, olha aqui. Olha que bacana. Olha o tanto que o mercado andou contra. E olha o quanto de contrato que abriu. 4, contrato inicial. A mão inicial. Olha aqui. Lembra que eu falei? A cada 5 ordens, ele vai posicionar a primeira mão e depois vai fazer múltiplos disso aqui. Vamos lá, então. 1, 1, 1, 1, 1, né? 5 ordens. 1 vez 2 é 2. Aí, eu ia colocar mais 5. Ó, 2, 2, 2, 2, 2. A cada mil pontos, ele vai estar posicionando isso daqui. Aí, 2 vezes 2 é 4. Então, ele vai 0, 4. 1, 2, 3. Falta mais 2. Se acaso, ele cair aqui, ó. Olha lá. 4. Aí que ele foi pro 0, 8. Entendeu? Então, isso aqui nos dá uma segurança muito grande. Porque raríssimas vezes, se você entende do ativo, você está alavancado. Então, isso dá o quê? Uma tranquilidade na hora de operar imensa. Imensa, imensa, imensa. Então, é só você ir brincando aqui nos backtest. Tá bom? Só estou comentando isso aqui para você entender o que é. Aqui a gente tem também, pessoal, uma opção que a gente chama de... Eu quero ensinar para que você faça bom uso desse robô. Porque ele é uma mina de ouro, tá? Quando você desligar aqui o grid, ó. Eu não quero fazer o grid. Eu quero fazer o martingueio. O que é o martingueio? Ele assume o loss. E aí, na próxima posição, ele vai respeitar isso aqui, ó. Vamos lá. Recuperação de martingueio. Vamos supor que eu quero 500 pontos de gain. Não. Vou colocar aqui 1.500 de gain e 1.000 de loss. 1.000... Não. 1.000 para 3.000. Tá bom? Ó. Aqui, ó. 3.000 de gain e 1.000 de loss. Vamos lá. E aí, eu vou usar o martingueio. Sim. Tá bom? É... Aqui, o que eu quero fazer? O fator multiplicador. 1.5 ou 2. Vamos deixar 2 aqui, né? Porque a cada loss que ele levar, o próximo trade, ele vai entrar com vezes 2, né? Aplicar o martingueio após quanto loss? Após o primeiro loss, eu quero aplicar. Quantas vezes? 99, que é o máximo. Vamos ver o que vai acontecer? Vou tirar aqui também o trailing stop agora. Olha que interessante. Aí, eu vou deixar em M... Deixa em M15 aqui, que é menor. Melhor. Vamos lá. Vamos lá, ó. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a primeira entrada. Se der loss, a segunda entrada, ele vai fazer de novo. Entendeu? Porém, com esse múltiplo aqui, ó. Vezes 2. Mas olha como bate a conta. A gente está perdendo 1 para ganhar 3. Se eu levar um stop, na próxima entrada, eu vou entrar com 2 para ganhar 1, 3 e perder 1 também. Então, o meu loss vai ser sempre maior que o prejuízo. Tá bom? Vamos lá ver. Deixa eu colocar aqui para você ver, tá? Ó. Ó. Levei um loss aqui, beleza? Levei um loss com 0,1. Próximo trade, ele já entrou com 0,2. Tá vendo? Eu levei um loss com 0,1. Ó. 0,1. E aqui, ele já entrou com 0,2. Vamos ver se vai dar gain. O negócio de apertar espaço aqui, acaba desligando o robô. Ó. Próximo. Ó. Levou 3. Ó. 2 loss. 3 loss. Pessoal, eu não sei se aqui funciona, tá bom? Com essa configuração aqui. Talvez pode ser agressivo. Olha lá. 4 loss. E no quinto, ele foi lá e deu gain. Olha aqui. Tá vendo? Ele levou 1 loss, 2 loss, 3 loss. 4 loss e no próximo, ele foi lá e já deu gain. Com quantos contratos? O último gain foi? Vamos olhar lá. Com 0,16. Porque ele tá fazendo múltiplo de 2. Então, 1. Aí, levou o loss, entrou com 2. Levou o loss, entrou com 4. Levou o loss, entrou com 8. Levou o loss, entrou com 16. Você entendeu? Então, ele vai recuperar o prejuízo que ele vai levando nas operações. Tem gente que gosta. Tem gente que não gosta. Tem a opção no robô. Beleza? Então, vamos prolongar nesse assunto. Então, recuperação do martingueiro é isso, tá? Mas, eu uso muito mais esse daqui do que esse aqui de baixo. Trailing stop virtual, pessoal. O que é o trailing stop virtual? A partir do ponto que entrar no trade, quando ele fizer o preço médio, no ponto de cobertura, ele respeita isso daqui. Ou seja, se ele fez o primeiro trade, caiu o mercado. Se ele tá comprado, ele caiu. Aí, fez a segunda entrada. No ponto de cobertura, X pontos, ou seja, vamos pôr 200 pontos acima do ponto de cobertura. Eu quero que ele proteja com 50, é assim que ele vai funcionar, beleza? Break evening, precisa usar. Aqui é o número mágico. Lembrando que cada robô tem que ter o seu número mágico diferente. Limites de spread. É interessante trabalhar com isso aqui. Ainda mais se você quer deixar o robô operando o dia todo, tá? Deixa um limitezinho de spread aí pra não te levar o teu dinheiro, né? E aqui, gerenciamento diário aqui do trade, né? Horários de operação. Pessoal, eu recomendo vocês trabalharem sempre na parte da madrugada. Mas tem robôs que eu opero igual eu mesmo, eu opero o dia todo. Se você tá iniciando, tá com pouco capital, não quer tomar risco, a madrugada no ouro, no XAU, SD, ela é mais tranquila, beleza? Ela é muito mais tranquila de ser feita pra operar, tá? Aqui, então, eu só fiz um simulador de um backtest, né? Pra que vocês entendam como que funciona o robô. Mas aí, pra rodar, depois que você achou uma configuração, imagina, ó, eu gostei dessa configuração aqui que eu fiz. Como que eu coloco ela pra rodar? Botão direito, salvar, vai lá na área de trabalho e clica lá. New boot, né? Escreve o que você quiser. Finvis. Coloquei o robô aqui, fechei, quero colocar ele pra rodar. Aqui eu fecho. Vou maximizar isso aqui. Qual que eu ativo? Vai o ouro. Ah, qual que é o tempo gráfico? É M1. Então, beleza. Ouro, M1. Pega o robôzinho. Finvis, entendeu? Arrasta pro lado. Vem aqui em parâmetros de entrada. Comum, lembrando, tem que estar ligado ao trade aqui. Tem que estar ligadinho aqui. Presta atenção nesses detalhes. Aí, você vem aqui em abrir. Desktop. Olha lá, new boot. Você vai colocar aquela configuração que você otimizou aqui. Entendeu? É muito simples, pessoal. Coloquei aqui. Não vou pôr pra rodar, senão ele vai operar, tá, pessoal? Por isso que eu não vou. Vou dar ok aqui. Pronto. Ele vai rodar o robô. Lembrando que a gente configurou aqui pra não mostrar o painel. Tá vendo? Se eu colocar sim, ele vai mostrar o painel aqui. Pronto. Tá vendo? Ele vai mostrar o painel. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que gostem. Faça bom uso desse robô. De verdade mesmo. Faça bom uso. Porque ele é uma mina de ouro. Podem testar outros ativos. Ativos que você tem mais familiaridade aqui do Forex. Coloca. Coloca o range. Testa. Faz disso aqui a tua fonte de renda. Porque eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro com esse robô. Absoluto. E aproveita a oportunidade que eu tô te dando pra você testar ele. Porque ele não vai ser um robô que vai ficar pro resto da vida disponível pras pessoas. Pode escrever o que eu tô falando. Não é papo de marketing. Quem me conhece já sabe. Ele é um robô que eu vou provavelmente trabalhar com muitas pessoas através de parceria. Eu não tenho intuito de vender esse robô a princípio. Eu prefiro uma parceria ganhando junto com a pessoa. Então se eu te fiz uma proposta que cabe no seu bolso e que é do seu interesse. Entra pro time porque não vai ser sempre muito fácil pra entrar e ter acesso a esse robô. Tá bom? Aproveite. Bons trades. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau.